Seja bem-vindo à Ideias em Instante, espaço deste canal onde semanalmente lhe damos a conhecer novos autores e obras. Esta semana o tema é turismo e o nosso convidado é nada mais nada menos que Jack Swiffer, consultor e um grande apaixonado por o nosso Portugal. Jack, em primeiro lugar, muito prazer por estar aqui connosco. Um prazer a todo o meu. Eu comecei por identificá-lo como um grande apaixonado por Portugal. Foi assim que o conheci, quando o li pela primeira vez, em que várias eram exclamações e são, em que nas suas inúmeras obras, creio que já vai para cima de 30, não é? Livros de autor. É, 39. 39. 39 livros de autor, portanto não há nenhuma editora, é uma coisa até um pouco inédita. E nestas obras, em todas elas, fala do nosso Portugal como se o Portugal fosse seu. Há quantos anos é que vim ficar em primeiro lugar? Eu vivo cá há seis anos e meio, contudo eu tinha vindo muitas vezes a Portugal anteriormente e cada vez que vim a descobrir uma nova região e ficava cada vez mais encantado, justamente pela enorme diversidade cultural, geográfica, natureza, tudo é muito variado e fiquei encantadíssimo e sobretudo porque o povo é super simpático. Portanto, eu comecei a lhe fazer essa pergunta porque realmente são fatores de diferenciação que nós portugueses temos e que Portugal tem como um todo. O Tiago não quer só falar um pouco das suas origens, sei que nasceu numa favela no Rio de Janeiro, pode falar um pouco das suas origens, só para fazermos aqui uma ponte para o turismo, isso já agora, falamos da bela cidade, enfim, Carioca. Era assim, meu pai era russo, minha mãe romena e foram muito cedo para o Brasil porque a Europa Central naquela altura era extremamente pobre e, portanto, encontraram-se lá muito pobres, porém profissionais, cada um na sua área e eu, portanto, nasci numa favela, mas aos 12 anos, 10 anos, mais ou menos, já tínhamos uma casita, mais ou menos, em ordem e pronto, meus pais trabalhavam e quando meu pai faleceu aos 11 anos, eu comecei a trabalhar, portanto, meu primeiro trabalho, eu tinha 11 anos. E quando saiu do Brasil, um pouco mais tarde, foi viver para a Europa? Vim para a Europa, fui para a Suécia, eu sou cidadão sueco e, portanto, eu tive o grande privilégio de muito cedo trabalhar com entrevistas, com inquéritos para turistas, sobretudo suecos, mas, em geral, escandinavos. Mas nasceu, portanto, estamos a falar, enfim, de um brasileiro que nasceu numa favela, filho de pais estrangeiros e que emigrou para um país bastante desenvolvido, porém sempre agarrado ao turismo. Esse, a luz... Algumas fases, sim, eu tive várias fases na vida em termos de trabalho e algumas fases foram muito ligadas ao turismo, mas o que eu acho interessante é o seguinte, eu comecei com duas coisas que poucos fazem, porque enquanto eu estudava na Universidade de Estocolmo, eu fui lavar pratos no restaurante. Eu comecei no turismo a lavar pratos no restaurante, depois tive outros trabalhos em restaurante, tive trabalhos em hotéis, fiz trabalhos de inquéritos com turistas e isto me deu, sobretudo, uma base de vir de baixo para cima e não de cima para baixo, como consultora. Muito bem, e como consultora, que aí agora, enfim, falando do turismo, chegou a Portugal há seis anos, quais foram, assim, os três fatores que fizeram apaixonado por esta terra? Ah, sobretudo, a simpatia do povo português. São extremamente simpáticos e recebem os estrangeiros de uma forma exemplar e, pronto, isto para mim foi muito importante. Segundo foi a diversidade cultural. Portanto, num país razoavelmente pequeno, nós encontramos uma grande diversidade, tanto cultural, étnica, etc. Quando comparamos, por exemplo, os loiros, que existem, as loiras, que existem no norte de Portugal, com outro tipo mais, digamos, não sei, mais salóio, talvez, e depois no sul com as influências moiras. Então tem tudo e isto influencia tanto a etnia quanto a cultura. Portanto, é uma riqueza extraordinária. É uma riqueza que o Jack critica bastante. Em todos os seus livros é bastante crítico em relação ao que os portugueses fazem com o seu património. É, em termos de que tem um enorme potencial e ainda não descobriram como utilizar este capital. E, sobretudo, para o turismo, porque em vez de fazer um turismo geral, que é algo que já está inteiramente ultrapassado há mais de 10, 15 anos, ninguém mais faz isto, nós continuamos com aquela ideia de sol praia, golfe, etc., em vez de utilizar a riqueza que nós temos, por exemplo, para o turismo voltado para os muçulmanos. Nós temos ali uma grande arquitetura moçárabe, uma grande tradição moçárabe no Alentejo, não só. Nós temos uma grande cultura romana, com influência romana, por exemplo, em Conímbrica e não só. Enfim, nós temos uma grande diversidade de poder atrair turistas que estejam interessados justamente nestes aspectos. Ó Jaco, como consultor aqui é, em Portugal, independentemente do Algarve, que é o principal destino, maior parte dos turistas, o que é que, se agora tivesse uma pasta de turismo ou pudesse, enfim, fazer uma consultoria ao nosso governo que acabou de se formar, entre aspas, o que conselho é que daria? A primeira coisa é o turismo de saúde. Ou seja, nós temos dentistas, nós temos ótimos oftalmólogos, nós temos uma série de... Mesmo que, para o setor público, eles não estejam tão disponíveis, mas, como clínicas privadas, eles estão disponíveis. E vir para cá, em vez de ir, por exemplo, para a Tailândia ou, por exemplo, para o Brasil, é muito mais barato eles virem do norte da Europa, sobretudo dos países nórdicos, Alemanha, etc., fazerem esses tratamentos em Portugal, do que ir para a Tailândia. Muito bem. E menos riscos, e menos riscos. Turismo de saúde, que outro, Paulo? O outro, penso eu, é fortalecer muito o turismo de natureza. Foi por isso que eu escrevi um livro que se chama Empreender Turismo de Natureza. E porquê? Porque nós temos uma natureza espetacular, extremamente variada, numa área razoavelmente curta. Então, o turista poderia ver muitas coisas diferentes em poucos dias, se ele não quisesse ficar muito tempo. O Jack também advoga muito no seu livro, aqui no Futuro do Turismo, que devíamos pensar mais, não no turismo de massas, nos ditos, enfim, nos ditos hotéis com 500 quartos, mas sim num turismo em que nós conseguimos ver o Portugal real e a terra, ter contato com a terra, com a natureza. Onde é que eu acredito que isso seria possível em Portugal? Está a falar de zonas do interior, o litoral já está muito saturado. Onde é que advoga que isso precisa ser? Eu diria que o litoral sul está saturado, mas os outros litorais não estão saturados. Aí ainda nós encontramos pequenos, aquilo que nós chamamos de hotéis boutique, portanto hotéis familiares, hotéis com talvez 30 quartos apenas e até menos, até com 12 quartos e que têm um atendimento espetacular, têm uma natureza espetacular, têm uma gastronomia fantástica, vinhos maravilhosos. Tudo isto é muito mais atrativo para um turista que vai gastar, digamos, 150 euros por dia fora a hospedagem e que hoje gasta 30, 40, 50 euros por dia. A nós não interessa fazer concorrência com, por exemplo, Marrocos, Tunísia, Egito, Turquia. Esqueçamos este tipo de turista que gasta pouco. Nós precisamos focar, devido à nossa qualidade, em turista que gasta muito. Só que este turista não quer ser um entre um milhão. Ele quer ser tratado como John ou Eric. Pelo nome próprio. Ah, sim. Mas isso aí também foi um bocadinho o foco, quando fala em turismo de massas, muito se falou no golfe, não é? E o golfe até é um desporto que, enfim, que consta que atrai pessoas que deixam cá dinheiro, turistas que deixam cá dinheiro. Concorda com isso? Eu acho que há muito turista por esse mundo fora que não é propriamente esportista, ou também poderá ser, mas que quer exatamente se cair, não gastar 150, mas não se importa de gastar 300 por dia. Onde é que esses turistas estão? Quais é que são os principais pausos? Eles estão em França. Os nossos concorrentes são, sobretudo, a França. Também a Itália, mas sobretudo a França. A Croácia começa a despertar como um grande concorrente nosso. Nós temos que ter muito cuidado no turismo de qualidade. No turista de baixo nível, os concorrentes que eu citei antes, a Turquia, Marrocos, etc., que acho que não devemos concorrer com eles. Eu penso que o golfista já vem para o Algarve, já vem para Portugal. Portugal já é um país muito conhecido entre os golfistas. Nós não precisamos fazer mais campanhas para trazer os golfistas. Os que já vieram, gostam e voltam. O que nós precisamos fazer é com que eles não fiquem isolados, como hoje. Eles ficam em resorts e não saem dos resorts. E é pena porque eles não têm contato com a excelente gastronomia que nós temos, com os vinhos locais que nós temos. Porque no restaurante, do resort, partem do princípio que o turista inglês, por exemplo, prefere beber os vinhos franceses ou espanhóis, prefere as comidas de outros países. Portanto, o turista que fica no resort, ele não está em contato com a realidade portuguesa. E eu tenho a impressão... Há algumas exceções, algumas exceções. Há exceções, claro, claro, claro. Então, eu tenho a impressão que o que nós precisamos é dinamizar o cluster de turismo para que o resort, ou aquele que vem para o golf, não fique só no golf. Tenha muitas outras atividades. Está a falar aqui de abrir uma série de outras atividades. Atrair o turista para cá, mas através disso diversificar um bocadinho para que deixem mais valor acrescentado e mais há de valor no país. Exatamente. Dito isto, já que relativamente às atividades do mar, e sendo que Portugal é um país com uma costa fantástica, como todos sabemos que a temos, o turismo, em termos, o turismo marítimo, chamemos-lhe assim, está ou não, é uma aposta do governo, acha que não, tem sido esquecida? Ainda não, tem sido esquecida, mas hoje nós temos excelentes materiais, excelentes grupos que estão a desenvolver... Mas, por exemplo, windsurf, surf, vela... Isso já está, mas todo o resto não está. Mas acha que está dinamizado? Está, está, está. Mas falta, por exemplo, mergulho, mergulho, falta. Falta board, vários tipos, bodyboard, etc. Há muitas outras atividades no mar que nós precisamos dinamizar. Em termos de surf e golf, e surf e vela, eu acho que já está mais ou menos. Agora, há outras atividades no mar, e eu tenho a impressão que é isto que precisa ser dinamizado. E, sobretudo, mergulho. Nós temos alguns sítios, por exemplo, Portimão, que já tem navios que meteram lá para baixo para enriquecer aqueles que já estavam lá embaixo. E que são lindíssimos, é uma área lindíssima, mas lá fora não sabem disso. Então, os mergulhadores nórdicos, norte-alemães, etc., estão a ir para as Filipinas, para a Indonésia, fazer mergulho, por desconhecer o potencial que nós temos em Portugal para mergulho. Portanto, o seu conselho é não só atrair os de fora, como, sobretudo, os que estão cá dentro, também viajem dentro de Portugal. Está a acompanhar, então, também o pedido público do nosso Presidente da República. Exatamente, eu acho que foi muito adequado aquela solicitação dele. O problema em Portugal é que há programas de animação que estão muito concentrados em julho e agosto. Isso me faz pena, porque nós poderíamos, através dos programas tipo All Garve, que, ao contrário do que fazem hoje, de estimular a animação durante os meses de julho e agosto, se fosse durante abril, se fosse outubro, setembro, nós aproveitaríamos a infraestrutura já existente de hotéis e, desta forma, nós poderíamos otimizar a receita dos hotéis e, ao mesmo tempo, desconcentrar o turismo. Porque hoje, aqueles que fazem animação de turismo, por exemplo, no All Garve agora, eles estão ocupadíssimos em julho e agosto e não conseguem dar um excelente atendimento que conseguem dar em abril. Portanto, ao fim e ao cabo, transformar o turismo como uma atividade, enfim, anual e não sanzonal. Exatamente, que é o que faz, por exemplo, a Espanha. Em Espanha, a estação turística começa, mais ou menos, no início de março, por exemplo, em Valência, com as festas de faia, que são justamente nesta ocasião e que pontua o início do ano turístico. E vai até novembro. As grandes festas das padroeiras e festas religiosas... Sim, nós também as temos. Nós também temos. Temos, com certeza, não é? Pois, o que nós precisamos é acentuar aquelas festas que são fora dos meses, junho, junho e agosto. Tornar os pontos de atração turística. Exatamente. Muito bem. Já que muito obrigada por ter estado aqui conosco. Muito obrigada por nos ter acompanhado em casa. Neste momento de crise em que os últimos dados apontam para a maior parte dos portugueses a viajarem dentro de Portugal, nada como ler um pouco sobre turismo em Portugal. Por isso, até para a próxima semana. E já sabe, se nos quiser enviar sugestões, não hesite. Estaremos cá na próxima semana, quem sabe, com a sua opinião. Obrigada. 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 Obrigada.